Uma jovem de Tucumã, na Argentina, pensou que tinha adotado um gatinho, mas descobriu que o animal que estava criando, na verdade, era um puma selvagem. Florencia Lobo encontrou Tito e sua irmãzinha fêmea, que batizou de Dani, durante um dia de pesca com os irmãos. Ela ouviu os miados, levou os animaizinhos para casa e cuidou deles até que Dani morreu. Uma semana depois, Flor continuou com Tito, com quem dormia todos os dias. Um tempo depois, ela notou que o gatinho estava andando estranho e consultou um veterinário, que descobriu sua verdadeira identidade. O veterinário não sabia dizer o que era, mas suspeitou que Tito não era um gato comum, disse Flor ao jornal local alto cumano. Procurei outros profissionais, todos queriam me cobrar entre os 6 mil e 18 mil pesos para operar sua patinha. Por sorte, a mãe do Petty conseguiu entrar em contato com um especialista na reserva de Orcomole que, através de fotos, confirmou que Tito é um puma de Aguarundi, uma espécie considerada selvagem, ou seja, não deve ser domesticada. Com a ajuda da Fundação Argentina de Resgate de Animais, FARA, Tito voltou à natureza, que é seu habitat natural. Em uma publicação feita na última sexta-feira, 15, nas redes sociais, profissionais da FARA explicaram que o animal tem 3 meses de vida e que receberá tratamento para a lesão na pata antes de ser reinserido à reserva de Orcomole. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho